Olá bem pessoal vamos de btc no fim de tarde no Brasil aqui na Espanha 21 horas e 44 minutos no Brasil 17 horas e 44 minutos gente a btc vai concluir o desenho desse quendo aqui no semanal de forma compradora esse ter se quendo aqui é muito importante porque é o primeiro que temendo o comprador no semanal depois de quantos quentos vamos contar aqui ó isso aqui é muito impactante porque no semanal tem muita inércia movimentacional foram 10 quendo os semanais vendedores e agora a gente abre um quendo comprador aqui no semanal com corpo real ali tímido deixa eu despoluir aqui para a gente poder ver certinho acordo aqui desse quendo um corpo real tímido mas o fato é que é um que é do comprador e depois de uma sessão foram foram quase 70 dias de de que quendo os vendedores no semanal e agora a gente abre um quendo comprador respeitada que a base da nuvem de shimoku no semanal agora a gente vai se desdobrar para essa pernada impulsiva que deve levar a btc para algo entre 80 se essa pernada ficar um pouco mais aberta ela pode buscar 100 mil dólares por isso aqui ó vocês vejam que essa nossa esse nosso stress contra as as linhas inferiores dessa grade curvilínea de expansão logarítmica da btc chegou a bater na segunda lower podia ter pego a última podia podia ter feito a mínima e um pouco abaixo de 30 mil mais os compradores de fundo aí as vezes ficam a ver navios tem muita gente me mandando mensagem é sobre esse meu prognóstico com base nessa grade curvilínea de expansão logarítmica acerca da data em que a btc vai bater um milhão de dólares então vamos lá fazer uma viagem para 2027 e fazer uma viagem no tempo para 2027 e aqui ó é essa 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 cotação de um milhão de dólares ela só por só será possível acontecer a partir de maio junho de 2026 é possível que ela em 2026 ela bata um milhão de dólares e também corrija para 500 e 500 e poucos mil logo em seguida mas é quase impossível que depois de setembro de 2027 a btc esteja ostentando uma cotação abaixo de um milhão de dólares quando isso acontecer a btc vai estar lá com market cap muito próximo do market cap do ouro e até lá vai ser muita alegria para muita gente principalmente para quem acompanha aqui o canal gente eu tô eu tava lendo uma reportagem da com 10 que o gamewood falando sobre a web 3 gamewood para quem não sabe é um dos co-fundadores da rede tiram ele se afastou daí th fundou a polkadot é é um dos maiores holders de a th e e fundou a polkadot e ele fala ele nessa reportagem ele fala sobre a web 3 ele diz que essa essa internet tal qual nós conhecemos centralizada está com os dias contados o tráfego de dados e riqueza no planeta vai circular de forma totalmente descentralizada em poucos anos é esse esse feudo que aprisionou o tráfego de dados e de riqueza riqueza no planeta e o s em clowns multi bilionários de aws Amazon web service ele vaticina que isso pode virar pó não é sem razão que a nasdaq é já fez dessa queda da da nasdaq já fez drenar das big techs um pouco mais de 3 trilhões de dólares esse dinheiro muito provavelmente vai migrar para o mundo cripto não subestimem o que está acontecendo a gente está presenciando a maior transferência de riqueza desse século é eu 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 sinto que alguns ainda tratam metaverso como é um modismo ou um suposto uma 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 suposta é um suposto meme de de descentralização como joguinhos ou de fai games mas isso é muito vai muito além disso a gente está presenciando o nascimento do que vai ser o do que esses metaversos vão ser os app stories do futuro de um futuro próximo às vezes a gente se refere a ano até 2025 como se fosse um período longínquo mas a gente tá a por aí em poucos anos a gente vai estar ali entendeu e e é isso que o gamewood ele repisa eu tava lendo também uma outra reportagem na Bloomberg que em que as nfts se transformaram em Nova York no mais novo passaporte social da de Nova York e por fim gente eu vou repisar isso que tá acontecendo a sec que abriu consulta pública sobre o pedido de etf do mercado esporte da Grayscale e eu vou sempre repiso isso aqui no canal a btc é um ativo em comum não é a btc não é como ouro que se o ouro explodir dobrar de valor uma mineradora de ouro no Alasca ela vai dobrar a capacidade de produção dela porque você se ela tem um porque se a natureza ela provê uma relação entre entre milhões de cascalhos envolvidos e gramas de ouro produzidas se se o ouro explode é óbvio que vai mais capital vai mais recursos para para produzir mais ouro porque o petróleo também se o petróleo fora mil dólares o barril uma lâmina d'água de 5 mil metros já vai deixar que hoje é viável explorar no caso pré-sal já vai ser viável explorar petróleo numa numa profundidade de 7 mil metros ou de 8 mil metros ou do recorde lado do pacífico 11 quilômetros de profundidade no fosso das marianas eles vão buscar petróleo até no centro da terra se o barril for a 10 mil dólares o barril só que isso não acontece com a btc a btc ela é matematicamente rara aprovado esse tf do mercado esporte as auditorias vão requerer a demonstração física dessas bitcoins em wallets do respectivo etf e não há btc para todo mundo se esses etf bilionários começarem a receber aportes institucionais de empresas que querem fazer um red contra a inflação ou por qualquer motivo aportar em bilhões desses etf não vai ter btc para todo mundo a btc ela tem uma oferta colapsada matematicamente não é possível aumentar a produção de btc é possível aumentar a produção de óleo de de gás natural de ouro de qualquer coisa menos de btc então fica esse registro a btc tá acumulando forte no intraday ela praticamente fez uma linha reta aqui na na banda de ver o ap ela visitou a upper e a laura deu várias entradas muito interessante no meu setup do intraday que eu compartilho lá no curso de análise técnica é para quem alavancou ganhou bastante ela foi na upper voltou para ver o ap foi na lower voltou para ver o ap tem muita gente ganhando bem não alavancado no intraday e aí quando a btc começa a ficar assim ó fazendo uma linha reta visitando a upper e a lower é porque ela tá prestes a promover um amplo movimento que muito provavelmente será impulsivo tá bom pessoal fiquem com Deus se nada fugir do script eu volto amanhã para analisar a própria btc e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até amanhã